Pessoal, hoje nós vamos falar de coisa boa. Vamos falar do que, Danilo Geber? Nós vamos falar sobre japoneses. Tem como sair alguma coisa de ruim nesse vídeo falando sobre japoneses? Minatinho, Rafael Minatogawa, da província de Okinawa. Apenas coisas boas. Paulo Bueno, senpai. Senpai não é que você é órfão, senpai é que você é veterano. Sim, só coisas boas. Só coisas boas. Você é da província de? De Okinawa também. Vamos lá. Pô, você não fala no certo Okinawa. Vamos falar de Festival do Japão, Renato. Festival do Japão. Recebemos visita aqui do senhor Taniguchi, representante aí, eu acho que é o presidente da comissão organizadora aqui do Festival do Japão, que nos presenteou com essa linda caneca. Olha só. Dá pra ver a caneca direito ou dá pra ver mais ou menos? Dá pra ver direito. Dá pra ver a caneca. Muito obrigado, senhor Minatogawa. Nós temos... Isso aqui é o quê? Um folder? Um flyer. Um flyer. Qual que é a diferença entre o folder e o flyer? Nosso designer pode falar melhor. O folder, ele geralmente tem dobras. Geralmente tem dobras, mas nem sempre. É que não é uma regra. Não é uma regra. Não existe uma regra. Como é que a gente... Um folder, ele só é um flyer, mas... Ah, não tem. Mas em geral, as pessoas usam folder pra quando tem dobras. Então, como não tem dobras, isso aqui é um flyer, né? E o flyer, ele tá aqui, como vocês podem ver, e como me foi descrito pelo próprio Taniguchi-san, essa menina bonita aqui, como ele mesmo me disse, olhando para o celular, representando o quê? O tema do Festival do Japão, que é Cultura Sem Fronteiras. Aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas por que o que está divulgando o Festival do Japão? Será que ele está ganhando dinheiro para isso? É o contrário. Há três anos, meus amigos, eu sou escravizado pelo Festival do Japão, trabalho lá na província de Nara como voluntário, aliás, o Festival do Japão, se não me engano, tem mais de 12 mil voluntários, tem esse número aqui em algum lugar. Eu vou achar... Quando você procura, deixa eu fazer um parênteses. Faça um parênteses. Faz muito sentido o que o Danilo falou do folder ser dobrado, porque em inglês, to fold significa o que é que dobrar. Então, faz mais sentido que o folder realmente tenha essa dobra e o flyer seja liso. Uau! Etimologia. Ó, professor Pascual, nós temos agora 15 mil voluntários. E eu sou um desses 15 mil voluntários. Minha Rafael Minato Gawa, foi no ano passado? No ano passado. No ano passado, levei Rafael Minato Gawa, que traiu a sua província de Okinawa para servir a província de Nara. E Nara é uma província conhecida por ter muitos veados. Veados mesmo. Servos. Servos. Servos é de servir, né? Servos. Então, lá na província de Nara, a gente usa o chifre de veado, né? Sempre estou rindo. É o chifre de veado. Ninguém está rindo. É uma província que tem veados. Animais veados. Eu estou rindo. Bicho veado. Cara, qual que é a graça disso? Enfim, e lá a gente usa o chifre, inclusive eu, a gente usa a toquinha, claro, para não cair cabelo na comida. E uso o chifrinho lá, a província conhecida pelos seus veados. E que traiu, então. E Minato Gawa foi lá, espremei laranjas? Espremei laranjas e também trabalhando no caixa, vendendo, entregando. Trabalhando no caixa, vendendo, entregando. Espremei laranjas. Já há três anos eu sou voluntário, sem ser no ano passado, fui no ano retrasado. Ano, calma. A gente, 2018... Não, no ano re-retrasado, Fernando Holliday foi voluntário lá na província de Nara. Fernando Holliday, que, para quem não sabe, também é descendente. Eu vou dizer. Qual que é a graça? Eu queria falar, sabe o que eu traia para o vídeo final? Só que o seu sangue é de Nagano Ken, não é de Nara. É verdade. Eu também traí a minha província de Nagano. Mas eu sou voluntário lá em Nara, o pessoal de Nara é muito legal, muito receptivo. E... E aí é isso, vai ter o pessoal do Japão, 15 mil voluntários, 215 mil visitantes. Minatinho. Muita gente, cara. 215 mil. É tipo, é uma Indaiatuba inteira. E, assim, Indaiatuba é a maior cidade do país. Não sei se você conhece, mas... Se você aí que mora em São Paulo, no Espírito Santo, você que mora em Brasília e tal, você está na região da grande Indaiatuba. Que a gente chama região, mas também chama macro-região de Indaiatuba, que é a cidade em que eu fui criado. E o Festival do Japão acontece justamente onde? São Paulo, capital, macro-região de Indaiatuba. Que fica ali, Indaiatuba, pra quem não sabe, fica ali próximo daquela cidadezinha pequena lá onde Paulo Bueno mora, que é Campinas. Campinas é tipo um bairro de Indaiatuba. Sim. Campinas tem lá seus 1 milhão, 2 milhões de habitantes. Indaiatuba tem seus 210 mil. Então, Campinas é ali no bairro de Indaiatuba. Inclusive, a grande rivalidade, né, lá em Campinas, né, o pessoal acha que é Ponte Preta e Guarani. Nada disso. É o 15 de Indaiatuba quanto Primavera. Essa é a grande rivalidade lá da mesorregião de Indaiatuba. E tem várias comidas japonesas, e aí eu sempre vou lá e estarei lá esse ano também. Claro, não faz o menor sentido não estar, depois de todos os anos consecutivos ajudando. espremendo laranja, fazendo okonomiyaki, que é uma panqueca japonesa, mas que nós, acho que não fizemos no último ano. Fizemos em 2016, 2017, mas em 2018 não fizemos. Mas o que sempre tem, sem falta, é o kaki no hasushi, que é o quê, Milatinho? É o sushi na folha de kaki. Que é o típico, típico, típico de Nara. Exato. E na última versão do festival, nós também tivemos o kaki no hasushi na versão folha de mostarda. Folha de mostarda, a folha de mostarda com um gostico de mostarda, né? Naquele seu sushi maravilhoso. E eu tô falando da província de Nara, por quê? Porque como eu trabalho na província de Nara, a gente precisa dar um pau em todas as outras províncias, né? E vender muito mais do que elas. Então você que for ao Festival do Japão, compre lá na província de Nara. Estaremos lá, inclusive, todo o gabinete estará lá sábado e domingo. Sexta não, porque sexta o pessoal tem que estar aqui no gabinete, atendendo o pessoal. Mas sábado e domingo, então vocês podem ver. Inclusive, já mando a notificação do Ministério Público do Trabalho, que eu tô fazendo aqui o pessoal do gabinete trabalhar de sábado e de domingo espremendo laranja, né? Então já pode entrar com o processo contra mim aí, já põe na fila pra gente. É um excelente evento cultural. Aliás, ano passado nós tivemos a excelentíssima presença de vossa Alteza Imperial, Princesa Mako. É, pra comemorar aí os 110 anos da imigração japonesa. E nesse ano a gente também tem uma ocasião especial, que é o contrário. São os 30 anos, Minatinho, da imigração do quê? Do Japão pra cá? Não! Do Brasil pro Japão! Os 30 anos dos nossos famosos Dekasegues, né? Os nossos queridos brasileiros que foram trabalhar lá no Japão. Então, pra ver aqui, pessoal muito trabalhador, né? Que a gente foi conhecer lá em Guma, em Hamamatsu, pessoalmente, realmente a galera... Então, realmente é uma galera foda lá. Eu falei no vídeo lá no Japão pra vocês, né? E... Principais atrações! Vamos lá! Culinárias típicas regionais, Netinho. Okonomiyaki, a panqueca do Japão. Yakisoba. Você gosta de yakisoba, Daniel? Yakisoba. Oshiruko. Já comeu oshiruko, Daniel? Oshiruko, vou te explicar o que que é. No Japão é muito comum nós fazermos... Nós, né? Como você sabe, eu sou um cara nascido no Japão, sou um autêntico japonês, né? Não sou nem um pouco misturado com brasileiro. Nós lá no Japão, nós, povo japonês, fazemos um doce de feijão. Mas não é de qualquer feijão. A gente chega lá no feijão carioquinha e faz um doce do feijão carioquinha. Não é assim também, né? Não é o Paulo Bueno. A gente pega o feijão azuki, que é um feijão justamente que a gente utiliza pra fazer doce. e a gente faz uma sopa desse feijão azuki. Açúcar. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Moti. O que que é o moti? Moti é o bolinho de arroz amassado. Então, bolinho, corta. Joga lá. Oshiruko. Uma das sobremesas mais pedidas no Festival do Japão e que nós lhe demos na província de Nara. Parece bom. E várias outras iguarias. Cultura, exposições, shows. Inclusive, sempre tem o show do nosso grande amigo Joe Hirata. Um abraço pro Joe Hirata, que é um cara que foi trabalhar de dekasegue no Japão. Ganhou, tipo, The Voice do Japão. E aí voltou pra cá e seguiu a carreira de cantor. Foi uma competição com mais de 80 mil inscritos na NHK. 80 mil inscritos na NHK, que é a emissora do Japão. O cara foi lá trabalhar no chão de fábrica, saiu o campeão do The Voice. É, mole. Você não conseguiria não, Paulo Beno. Você ia sacar aí. Artes marciais. Área das crianças. Então, você, por exemplo, que for levar os filhos, como é o caso da minha mãe, que vai me levar, você pode deixar lá. Eu vou estar lá nessa área. Área da terceira idade. Miss Nikkei Brasil. Ou seja, tem os concursos municipais de Miss Nikkei, que é Nikkei, descendentes de japoneses. Então, as Misses, as Misses vão lá, disputam o campeonato estadual. E aí, as representantes de cada estado disputam o Miss Nikkei Brasil. pra saber qual é a descendente japonesa mais bonita do Brasil todos os anos no festival do Japão. E a parte preferida do Minatinho, cosplay, né? Que é quando o Minatinho vai vestido de Super Mario e tal. Quando o Minatinho vai vestido de Minato, né? De pai de Naruto. Quando ele vai vestido de Chun-Li. cada festival, o Minato arranja uma fantasia diferente. Então, até quanto tempo o vídeo? 11 minutos. Então, já chega. Não, não, pera aí. É importante falar que acontece no São Paulo Expo. São Paulo Expo, reforçando, dos dias 5 a 7 de julho de 2019, este ano mesmo. Este ano, o ano da virada. É isso. No São Paulo Expo. São Paulo Expo. E... o que mais? É só isso, né, Minatinho? É só isso. Esperamos você lá. Esperamos você lá.